Chegamos no parque Natura Viva, nosso primeiro... Aqui é o fauna parque e ali é o safari. O pisonte pode ir ao percurso, certo? É, segue o percurso. Tenho certeza que é seguro porque tem um guinú bem solto lá! É um guinú, é um wild beast? Bom dia! Olha você briga! Olha que dó isso! Olha o safari! Olha lá! Grava isso, grava! Mostra ele, ele partiu, olha! Olha lá! Você salta muito burro! Olha lá! Olha lá! Imagina o cocó! Igual o cocó! Riverhog! O nosso próximo destino! É brasileiro! É sim! Eu amo esses bichos! O que é vermelho, o rio e o roguinho! Puta moça! Olha, está feliz! Olha! 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 Mostra a cara dele! Olha! 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 Olha ele aqui! Ele é um menino! É verdade! Ele cober uns tantana! Olha! É por isso que... Estão brincando! Não! Você ainda adora! É! Aqui tem um prozeitinho lá na árvore do Leandro! É! É! É para ele bater na... É um jaguar! Se inscreva. Se inscreva. A gente vai pra Ásia, pra Madagascar e... Se inscreva. Se inscreva. Da África. Da África. Centro da África. Da África. Da África. Da África. É suricato, né? Olha ele aqui. Não pode fazer high-five com os animais. Isso é verdade. Olha! Um avestruz todo colorido. Um avestruz. Um avestruz. Um avestruz. Um avestruz. Um avestruz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?